E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e o que tem no mês de abril? É mês de aniversário do Aftermath. E o que significa isso, Fabrício? Significa que vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Do dia 1º de abril ao dia 30, é vídeo todo dia. Essa é uma forma que o Aftermath encontrou para agradecer a você, que acompanha a gente nesses quatro anos. E, infelizmente, nesse momento que o mundo passa, eu vou tentar, ao máximo possível, na criação de conteúdo diário, tentar acalentar o seu coração, criar conteúdo diário sobre o Jorge de Tabuleiro para que você possa curtir aí na sua quarentena. E lembrando, para você não sair de casa enquanto a situação não estiver controlada. Eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath e todos os nossos patrocinadores que acreditaram na gente durante esses quatro anos e continuam acreditando e fomentando a criação de conteúdo do Aftermath. Então, antes de começar o vídeo, já dá aquele joinha, dá confiança e compartilha para ajudar na divulgação. Se você é novo aqui, já se inscreva que dá uma moral absurda para a gente. Segue para o vídeo, beijão, forte abraço aí nesse momento complicado do mundo. Até mais! Ninguém vê minhas cartas agora, ninguém vê minhas cartas. É, a primeira vez que eu joguei ele estava em chat. Quantas pessoas estão jogando? Um, dois, três, quatro. Só para eu saber, para eu ter noção. Ih, mano, já está fazendo conta, maluco. Calma, deixa eu confirmar aqui. Ó, quem está na live, vou mostrar o Jequiti aqui, ó. Aqui quem faz conta é o que mais se ferra, né? Mas tudo bem. Vou fazer o Jequiti aqui, ó. Melhor estratégia, não tem estratégia. É jogar qualquer coisa, olha uma e joga. É o número mais bonito. Ó, fazer o Jequiti, ó, quem está na live, para vir minhas cartas, ó. Rapidinho, ó. Jequiti. Pô, estou olhando, estou olhando. Estou olhando, estou olhando. Vambora. Você tem que escolher uma carta para jogar. Vamos lá, o que a gente vai jogar aqui, galera? E é muito bom também, né, porque o que acontece? A galera que está assistindo não sabe o que eu tenho. Então, tipo assim, caraca, o que ele vai fazer? Falta só o Fabrício, né? Sou eu, sou eu. Vamos lá. Eita fila, Henrique, de colocar agora, mano. Eu desespero. Caraca, eu vou tomar no 75 lá. Meu irmão, caraca, com muita gente é muito desesperador, mano. Nossa senhora. Olha o desespero. Olha o desespero, cara. Caraca. Aí, bate coração, hein. Olha o desespero, cara. Meu Deus. É. Meu Deus. Ah, tem que contar muito agora. Cada partida é muito diferente, cara. Com cada número de jogadores, você tem que ter uma estratégia totalmente diferente. Nossa, muda mesmo, muda mesmo. É, mirada. Internet, Mumban e Jequiti. Marcas de respeito. Nossa. Opa. Sei longe. Gente. Tem eu. Ai, eu peguei. Ai, eu peguei. Ai, eu peguei. Ai, que pena. Caraca, mamãe. Olha a história, né? O cara não vai ter um 38. Porra, não vai ter um 38. Não vai ter um 38. Tem que contar contando com tudo. Caralho, essa frase aí, ó. Einstein. Tem que contar contando com tudo. Tem que contar contando com tudo. Caraca, eu vou clipar essa porra pra virar um... Fazer um clip. Tem que contar. Pega uma figurinha, uma foto dele, assim, com uma cara de intelectual e bota a frase. Não tem, não tem. Tem que contar contando com tudo. Cara, agora eu tô até com medo. Eu tô com medo de escolher carta, mano. Eu tô com medo de escolher carta. Se lê aí debaixo, tá, ó. Tá redondinho, né? Caraca. Essa aí, meu amigo. Meu irmão, onde que nós vamos isso aqui, mano? Caraca, meu irmão. Ô, Didi Braguinha, muito obrigado pelo follow, por não ter me seguido ainda. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos ver o que a gente vai jogar aqui. Eu vou de 54. Eita, quem levou ali? Eita, mano, que eu tô pegando de novo o bagulho. Caraca, o Didi que eu ia pegar antes. Pega antes, Didi. Caraca. Moçã, Jardim. Obrigado pela hospedagem, Didi. Muito obrigado mesmo. Que chocolate, levou tudo. Caraca. Aninha. É que nem o leitinho da Parmalat, né? E aí, tá bom. Pegou tudo. Eu pensei que o pessoal ia fazer diferente. Esse é o problema. É o que não fica contando com a mão dos outros. É tenso esse jogo. É. Eu tenho certeza que eu vou tomar uma soca agora. Fiz uma coisa arriscadíssima. Quem não arrisca, não petisca. É só aí, Rafa. E agora eu tô tenso, porque eu tenho que escolher. É, cumpadi. É, realmente, com mais gente na mesa, roda muito rápido aqui o negócio. Eu não vou rodar rápido. Foda, eu vou rodar nessa. Praticamente toda rodada alguém pega. Eu vou rodar nessa. É, tem que adivinar mais. Ah, Fabrício. Ainda bem que só você foi comigo, hein? Vamos lá. Gelei. Vamos lá. Bom, o deck vai pegar a linha do 19. Eita, Katia. A Katia salvou muito bom, velho. Eu vou pegar a linha do 70. Eita. Eita, nossa. Caraca, meu irmão. Vai muito, vai ser muito rápido esse jogo. Caraca, peraí. É como é ação simultânea. Ele roda rápido, né? Isso que é legal. Isso é bom. Opa, que eu vou aqui no numerozinho bom. Vocês vão fazer o que, minha gente? Vamos, vamos falar pra você aqui, ó. Nossa. Ó, agora ficou enxuta. Caraca, ó. Ficou, pô, apertada ali, ó. Show. Vai lá, mané. Vai lá, choque. Vai lá. Não, minha gente. Coloca número mais alto, oxe. Eita, que essa tá rasgante. Caraca. Ah, agora eu não vou pegar, não. Nem a pau. E a segunda linha ali travou, hein. Vai travar com a linha. Vai travar. Alguém vai ter que abraçar ela ali, ó. É. Quem vai ser corajoso? A linha do 100 não sai nunca mais ali. Caraca. Alguém poderia se sacrificar pelo último e ir, né? Claro. Bora lá, ué. Oxe, eu já tô perdendo essa posição. Eita, eu sou o último que eu vou pegar a primeira fileira. Não, não vou, não. Eita, pera aí que o negócio ferrou aqui, hein. Vai abrir antes. Eita. 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 Até o jogo deu uma travada, mano. Eita. Eita. Opa. Essa vai reagir, hein. Cara, o Fabrício ainda vai levar a fileira. Eita. Não é impossível, né. Que situação. Que deselegante. Que deselegante. Sem ideia agora. Ah, maluco, agora eu vou querer ser o último a colocar aí. Eu só quero ver vocês que briguem aí antes, cara. Vocês que briguem. Eu não vou pegar nessa rodada. Eu tô desconfiado que eu vou levar aqui. Ainda vou levar bonito, hein. Vamos ver. Seria bom. Pra equilibrar. Cara, o Dantas falou aqui, ó. Deixa eu ver o que vai acontecer. Ih, me ferrei. Primeira linha pra mim. Me ferrei. Olha lá, ó. Ó, levei, levei. Ó o boi, ó. Caraca, e você ainda botou o que você... Caraca. Não, não. É que você bota, você não leva. Não, é verdade. É bom pra caramba. É a quarta vez que eu jogo. A primeira vez que eu joguei, eu pensei que era, Pra pegar os chifres. A primeira vez que eu joguei. Tem uma expansão na nossa versão da PPGames. Tudo pra pegar. E essa... Tem uma expansão na versão da PPGames que você joga pra pegar. Eu tenho essa expansão. É. A primeira vez que eu joguei, eu não sabia. Todo mundo jogando sério, eu tentando pegar todas. São mais de oito maneiras de jogar o jogo. É. Acho que tem uma caixinha que ela vem com as oito regras. Eita, maluco, que eu vou tomar. Nossa. Nossa senhora. Nossa. A Cat. Vai não, Fabrício. Vai não, vou não. A Cat salvou a gente. Pô, alguém me salvou ali, mano. Aí sim, hein. Caraca. Deu bom ali. Aí eu vou levar. Caraca, que azar. Vai Henrique, abraça Henrique. E aí, tomou? Aí isso foi muito azar, cara. Tomou? Isso foi azar. Caraca, e agora? Agora só chora. Agora não tem o que fazer. Você joga com estratégia até agora. Agora, agora você chora. Agora abraça. Rafa, tá intacto. Só contando. Só quietinho aí. Só na boa. Eu vou limpar. Sempre assim. Eu consigo traçar uma estratégia até o final. Aí chega no final, eu limpo as duas últimas. Nossa. Opa. Glória. Eita, pega. Pode ainda escolher. É. Escolhe a número 3, na dúvida. Tira o 100. Na dúvida, pega o 3. Não, tira 73, pô. Tira o 101. O Vinícius não tá no... Não tá no... No vent. No discord. Pra rasgar, pra tu rasgar os cabras, tu tem que tirar... Não, tem que tirar o 63. Ah, não. O Vinícius já tá aqui, já. O Vinícius tá aqui. Aí tu rasgava os cabras. É. Não. Isso, meu gente. Eita, pega. É agora. Agora, meu amigo. Eu quero ser o último. Eu quero... Eu quero que vocês se matem aí. Que delícia, cara. Me salvei. Eu quero que vocês se matem. Depende... Ué, esse ainda tava... Esse tava mais caro que o de cima. Não, tava igual. Tava 5. Ah, tava 5. Uhum. Bodei nessa. Ih, salvaram o Fabrício ali também, ó. Salvaram. Eu tô tranquilão. Quase, hein. Falando de mim, Mas gambiarra tá como ali? Só na... Só no meia zero. Nadão. Tá de boa, mano. É. É rico que tá sofrendo. Ah, puxa. Mas também duas... Puta, mas foi amaldiçoado agora, hein, mano. Que mãozinha do capiroto. Dois seguidos violentos. É, maluco. Agora eu quero ver. Ele não morre, ele não vê Deus. Vambora. Eita. Eita. Caraca, já vai travar uma fileira ali, já? Já vai. Caraca, meu irmão. É, maluco. Já botou com raiva. O negócio tá na fúria, já. Hum. Hum. Caraca, bro. E agora? Onde que nós vamos? Hum. Onde que nós vamos? O que que a gente vai fazer nisso aí, Pato Branco? Eu vou tentar fazer uma parada meio arriscada aqui, vamos ver. É, eu vou tentar tentar fazer uma aqui. É assim que dá merda. Oh, Fabrício, valeu. Nossa. Eu pego só um pontinho só, mané. Eu pego um pontinho só. É, exatamente. Eu ia nela, né? Mas você foi primeiro. Amei. Nossa, muda todos os cálculos. Isso aí, pá. É, muda tudo. Começou, ó. Começou. Tava limpinho, ó. Mexa. Aí tudo que tu pensou assim, vai pra casa do caramba. Opa, que agora tem a boa aqui, ó. Tem a boa aqui. Eu tô com a boa da boa aqui. Acabou o jogo inteiro, filho. Tô com o fino do fino. Cagaram o meu jogo inteiro. Confiar no baralho do meu avô aqui, vamos ver. Puxadas do fundo do balão. Ó, hein. Ó a zicada ali, ó. Ó a zicada. Quem que é o Derek ali, ó. Eita, Derek. É, me pegou, pô. Eu falei que eu tava com a boa, mano. Opa. Opa. Caraca. Eu ia botar o 85. Ainda bem que eu não botei. Meu Deus. Me livrei. Nossa, eu tô com a outra boa aqui, mano. Tô com a outra boa. Me livrei. Achei que a mão tava ruim, mas não tava tão ruim. Cara, eu tô com uma boa, mas se o cara tiver uma mais boa que eu, babou. Aí a tua fica ruim. Eu só tô com um ruim agora. Só tô com um ruim agora. A ruim fica boa. Depende da jogada que alguém faz. É, vamos ver que tá pra fazer. Ó a boa lá, ó. Ó lá, ó. Opa, Cat. Tá bem. E essa sequência aqui, ó. 7-1. 7-2, 7-3, 7-5. Cara, o 7-2 é o meu. Eu falei, só não vai tá tão maneiro se o vagabundo tiver mais parada aí. Caraca, o Rafa com o 7-5 leva. Nervoso, hein? Aí, verdade. A minha ruim ficou boa depois, né? Tá vendo? Depende. É. E agora o negócio tá meio feio pra mim aqui. Vamos ver. Pelo menos eu tô me livrando todas as cartas pra um jogo, filho. Tá foda. Vai. Pena. Ih, agora é qualquer coisa. Caraca, eu entrei, entrei, entrei. Tá, peguei. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. MD vai levar. Nossa, olha essa rabeira aqui, ó. MD vai levar tudo. Caraca! Caraca! O Vinícius levou tudo. Pô, ainda deixaram a mesa maneira pra mim aqui, mano. Valeu mesmo. Vocês tão muito brother aqui hoje. Caraca! Vai depender muito da amiguinha. É, vai depender. Essa rodada... Ah, a Cat tá aqui. Deixa eu só montar teu som. É porque... O teu ódio tava abaixo. Oh, tá alto. Tá alto. Deixa eu ver que eu me abraço. 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 Não. Ah, a Cat. Não. Por que ninguém botou o número alto? Meu Deus do céu. Não, mas eu quero falar, não é mesmo? Meu Deus. Agora eu tenho que jogar uma carta. De novo. Eu vou contar aqui de novo com o baralho do meu avô, mano. Agora vai. Agora o bagulho é celular. Agora vai. Agora vocês que lutem aí. Eu vou ficar aqui só olhando. Só observando. Se chegar no meu... Oxe, ele só salvou ali. Ou não. Ih, não. EasyCoin. Ou não, peraí. O que vai acontecer agora? Salve. Ah, de novo. Ô, Fabrício... Ou não? Não. Me ferrei. Ah, não. Me ferrei, não. Que delícia. Que delícia, cara. Ô, mano. Quem salvou nós aí, mano? Foi o Dereck. Ô, mano. Valeu de novo. Agora fodeu. Agora não tem medo. Agora sim. Agora já era. A partir de agora, mano. Que é jogar pro alto e cair de pé que tu vai. Agora já era. Vou só jogar assim. Olha, nessas três rodadas eu assumo a última posição. Pode escrever o que eu tô falando. Bem, fala assim. Agora eu só tô chutando no mamãe mandou aqui. Agora já era. Vou jogar na mão do Fabrício. Salva nós aí. Gustavo podia tomar pé do time, né? Joguei aleatório. Vamos ver o que vai rolar. Tá com mais ponto aí. Ih, caraca. Me salvou. Me salvaram de novo. Sério, mano. Ô, mano. Me salvaram aí, velho. Tá vendo? Valeu, gente. Caraca, eu vou entrar tranquilo. Toma, Henrique. Toma, Henrique. Toma, Henrique. Que agrado. Henrique engoliu essa, hein? Não pode ser o último não, rapaz. O único que é bom perigo. É, agora eu vou jogar por alto. Seu amigo. Vai rolar. Agora eu vou ter que ir na humildade aqui. Vou ter que salva nós, gente. Salva nós. Tem que fazer agora. Fechou ele, vai. Tem que ir no sapatinho. Eu vou chupar uma tarulha agora e vocês vão ver. Fica à vontade, cara. É que o mundo é livre. De onde você fala isso? Tô só esperando. Pegar a primeira, né? Não, não. Ui, eu acho que eu levei. Levei. Pronto, ó. Ainda pegando pra mim antes. Show, ó. Vai, né? Só tem uma fileira ali pelos anos. O resto tá tudo travado. Levei. Nossa. O dia chega, né? Por último é bom, né? É, mas a gente entende. Nem entende. É. Por último, na última e tomei uma fileira. Não, agora na próxima vocês vão ver o que vai acontecer com ele. Eita. Vai lá, Fabricião. Pega aquela última lá pra nós. Porra, me quebrou, mano. Bom, a Joglade vai levar a primeira fileira. Não, eu não queria. Eu não queria. Por que vocês não fizeram isso? Valeu, Fabricio. Não tinha o que fazer. Eu tava guardando ela até o final pra não usar e agora eu tive que usar. Deus. Deus. Ó. Não queria. Olha essa salvada do Fabricio, ó. Ô, Fabricio. Olha pra aí. Olha. Olha. Aí. Não tinha o que fazer. Eu ainda ajudei aí, 92, 97. Agora. De nada. Agora, agora. Eu acho que dessa não passa, hein? Vai depender do Derek. Olha o Derek, a responsabilidade tá na sua mão aí no gameplay, hein? A responsabilidade é dele, de acabar nessa ou não. Ah, você tem que me ajudar, ó. Nossa, eu tô com altas boas aqui, mano. Vixe, hoje agora vai. Eu tô, meu irmão, que nem o arco-íris, todo colorido. Rafa, já me deu uma ajuda. Valeu, Rafa. Estou, amigo. Agora, deixa eu pensar aqui, ó. Esse é a boa aqui, ó. Cara, eu fico imaginando fazer essa conta toda de separação no físico. Não. É ou assim. Caraca, aqui tá mais problema. Vai dar merda. Só pra colocar, tá? Que é boa essa aqui, ó. Sim. E quando a gente joga pros dois lados? Nossa, é muita conta. Ah, tem a versão pros dois lados, né? Aí é mais maravilhoso. É, pros dois lados. Caraca, o Fabricio vai jogar um 100 logo de cara, mano. Pra travar tudo. Isso aí. Aqui a gente forma caráter. Tá lá na descrição do canal. Estou, Henrique. Parceria sempre. Você não chegou aqui sem saber que aí seria assim. Tem que jogar. Um, eu tinha que jogar logo, né, Henrique? Tinha. Assim como eu joguei o 5, eu era o Barra Leste. Barra Leste, ele ia me livrar dessa merda logo. É. Olha essa travada bonita, né? Escolheu bem a filha que tirou. Tem, né? Jesus, Maria e José. Vai. É, tomei, hein? Tá bravo. Isso aí... Agora é hora do abraço. Tá bravo. Então, vamos na fé. Eu não vou dar vídeo aqui mesmo. Ei, se é fileiro, eu como. Eu acho que eu quebrei a cara. Até que não. É bom quando fica assim, ó. Quem tem o 36, quem tem o 36, tá sorrindo à toa. É, quem tem o 36 tá feliz da vida. Cara, eu vou botar... Meu irmão, e agora, mano? Vou chutar por alto agora, mano. Agora, quem tiver a maior, se livrou. Ou não, né? Ou não. Escapei. Escapei. Caraca. Olha o desespero, velho. Caramba, essa tá brava. Essa tá brava. Eu já selecionei umas três, quatro, que já voltei, já selecionei. É, meu Deus. Já se selecionei. Ô, Rafa, qual a conta que faz agora? Agora, você faz a conta de quantas bolinhas tem no terço. Quantas bolinhas tem no terço, é sensacional. Ô, galera. Que legal. Pô, Rafa. Tu ferrou o negócio, talvez não. Eu cheguei a cara. Vou levar. Caraca. Ô, mano, obrigado. Muito obrigado. Caraca. É, na conta, a primeira finira tá melhor, né? Quatro. Eita, levou. E Fabrício. Eita, porra. Eita. Eita, Fabrício. Aí, mandou um beijão, hein? Acabou. Um ponto, Dereck. Um ponto, Dereck. Como assim, cara? Caraca, agora que eu vi. Malu, tomei-lhe um soco no pulmão que eu tô até desnorteado. Eu tô até desnorteado. Vamos lá, é isso aí. Esse eu tô tranquilo. Eu não tô tranquilo. Ou não, hein? Hum. Ou não, Henrique? São três cartas com... Tem três cartas com um só, amigo. Não, mas nesse eu tô tranquilo. Monto mutuar. Ih, acho que alguém levou ali, hein? Muita merda. Opa. Mas já... Eita, Cache. Opa, tumultuou ali também. Ixi, tá nervoso o negócio aqui, mano. Tá frenético. Tá ficando bem de novo, já sei mesmo. Tá. Vai. Eu sou o último a jogar. Ah, não. Porra, eu vou entrar lá bonitinho. Tenso. Boa, De novo, mano. Boa. Aí, calculada. Ih, olha lá, ó. Foi entrar uma tarduta igual a gafanhuta, o maluco, olha lá. Caraca, meu. Caraca. Meu Deus. Caraca. O que é que eu vou jogar? Essa partida não tem como... Essa partida eu me afundo no post. O mal tá absurda, filha. Depende. Com muita gente você não sabe que cada um vai jogar, cara. É, muita falada. Mas é isso aí, meu irmão. Isso aí, isso aí é uma vida. Que você não sabe as coisas que vão acontecer. Mas tem que se virar quando acontece. Isso aí. Calcula, calcula e não adianta. Um tempinho pro Dereck chorar lá, com o pontinho dele. É, tá muito foda. Vou ter que ver. Cara, que é só ver a cat. Cantei. Uhul. Fabrício me salvou de novo. Dentro. Ah. Não. Sim. Não. O parê de um é abraça. Não. Meu Deus. Não acredito. 9-2 também leva. Abraça. Eita. Agora, Dereck, é fazer alguém fazer menos pontos que você. É. Eu tô contando com a jogada de alguém e eu vou me ferrar. Caraca, eu não vou ser o primeiro, graças a Deus. Puta, acho que eu vou levar nessa. Pega. Eu acho. Eu vou entrar ali, ó. Não, eu tô bem. Meu irmão, até o Michelin não deu uma travada pra calcular a parada, mano. Levei a primeira lá, ó. Fica olhando. 95? Vai. Eita, Henrique. Que delícia, cara. Levei, ó. Levei cinquinho na cabeça. Tá bom. Tá valendo, tá valendo. A minha se livrou na última. Foi. E agora? Ah. Vai. Agora vai. Agora eu tô com a boa. O cálculo de proximidade é o que mata nesse jogo. A gente erra de bobeira. Não, às vezes tu esquece uma outra fileira, cara. Tem uma fileira com mais parada. Se liga a boa lá, mano. Se liga. Tem uma proximidade. Mas já? Sim, com três? Com três tu vai pegar, filho. Com três tem que pegar uma fileira. É, o três é muito baixo. Pega a luz aqui. Não. Boa. Boa. Eita. Fabrício pega. Ah, cara. Ô, Fabriciano. Ô, aí vocês me quedam. Salva. Boa. O cara geral já metendo o dedo. Essa eu vou levar. Com certeza. Sim, eu vou falar. Opa, que bom, cara. Que bom. Olha a fileirinha aí bacana pra nós. Ixi, agora ficou confuso o bagulho aí. Hoje eu queria ir te acar, que vai chegar. Quatro, dezoito. Isso é a última mesmo. Vou entrar tudo na última fileira. Muito bom. Vou entrar tudo na última aí. Não, pior que não. O que vai acontecer? Não, setenta e quatro vai... Ó, o doze, dezoito, vinte, vinte e vinte. Caraca, moleque. Tá bem. Aí agora é de cinquenta e seis. Brincadeira. E o resto? A proximidade, cara. É a proximidade que mata. Olha o que eu vou levar agora. Se liga. Não, vai levar nada. Vai não. Ah, tu vai na última. Opa, na última. Caraca, não levei nada. Não levei nada. Caraca, tem seis. Discutem o gambiarrado. Então. Tem que ver o que eu vou pegar. Valeu. Ai, eu entro. Não, não pega não. Acabou. Acabou. Caraca, eu perdi no último. O último turno, mano. Brincadeira. É, porra. Rapaziada, muito bom. O cara no caso de game favorito é... Eu recebi um troféu, mano. Ganhou, hein, Rafa? É, pô. Fiz bonito aí no card game favorito, pô. Mas vocês não sabiam que nesse jogo ganha quem fica de baixo pra cima? É. É, de barra pra cima, né? Show de bola. Show de bola. Gente, muito obrigado aí pelo gameplay. Foi muito maneiro. Foi muito bom. Show.